o retrovisor não abre, o retrovisor está fechado porque o carro está bem coladinho na parede aqui já está coladinho no caiaque isso aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal está chegando agora, ainda não me conhece, meu nome é Maurício criador do conteúdo aqui do canal, meu agresso trazendo conteúdo para vocês, rapaz, deixa eu falar para vocês o que aconteceu deixei o carro bem coladinho na garagem fiz um desafio, desafiei a dona Raquel para tirar o carro de lá rapaz acompanha aí nos vídeos, no vídeo né, o que foi que aconteceu com o carro e deixe os comentários de vocês aí, se eu fiz certo, deixar ela tirar o carro de lá ela disse que se garantia, vê aí o que aconteceu e aí rapaziada, Ismael, o Edson, quem vai tirar o carro e aí Raquel, consegue? Vamos ver mas que tira sempre? Sim já tiraram as contas de vez Raquel? não, não tiraram um monte de vez já né, porque o cobre muito dela é isso aqui o retrovisor não abre, o retrovisor está fechado porque o carro está bem coladinho na parede aqui já está coladinho no caiaque pode ligar o carro e aqui ó, para vocês verem, está vendo? então vamos ver se Raquel vai conseguir tirar o carro eu vou filmar aqui para vocês vai lá Raquel e Raquel está vindo galera olha a Raquel vindo aí agora que abriu o retrovisor, estava sem retrovisor muito bem Raquel olha a mãe aí eu estou deixando ela, olha galera eu acho que já sai, mas não vou nem falar nada, vou deixar ela na dúvida né galera, olha mas eu consigo até ir para cá pode se dizer que já saiu olha aí muito bem e aí Raquel vem cá, o vídeo sem corte desliga o carro aí e vem aqui tira rápido não é rápido não né galera, agora tirar tira né e aí, fala aí é tão difícil assim? não vocês viram né galera, estava bem apertadinho aqui e é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí